Olá minha gente, estamos de volta e desta vez vamos falar sobre medidas para a proteção da vida e do bem viver, que são medidas discutidas no âmbito do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em parceria com a Fundação Perseu Abramo e que está aí no plano de reconstrução e transformação do Brasil proposto pelo PT. Vamos abordar essas questões do bem viver e da proteção da vida em três tópicos. Primeiro deles, durante a pandemia os números da violência contra a mulher aumentaram e vertiginosamente. Por essa razão, é fundamental apoiar e divulgar as ações do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça como o X vermelho na mão das mulheres em risco. As drogarias parceiras desta iniciativa deverão encaminhar as informações aos equipamentos de saúde e assistência social mais próximos, UBSs, CRAS, CRES. A Lei Maria da Penha determina que as políticas públicas que visam coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres devem ser executadas por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além disso, prevê também proteção policial às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, bem como a capacitação permanente das polícias civil e militar, da guarda municipal e do corpo de bombeiros quanto às questões de gênero, de raça ou etnia. Nesse sentido, nossa proposta do Partido dos Trabalhadores é aprovar na Câmara dos Deputados o PL 7371 de 2014, de autoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, do Senado Federal, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. As rondas Maria da Penha devem ser reforçadas por meio de um projeto de lei que obrigue a União a repassar verbas ao fundo de recursos para o enfrentamento à violência de gênero, construindo equipes multidisciplinares capacitadas para o acolhimento, a orientação e o encaminhamento das mulheres aos serviços especializados de saúde, assistência ou segurança, além do acompanhamento das mulheres que estão em medidas protetivas. Agora vamos falar sobre a proteção à vida da população negra e combate ao racismo. É fundamental que o Ministério da Saúde compile e dê publicidade aos dados sobre a pandemia e demais informações sanitárias, considerando os marcadores sociais de raça. Essa ação deve ser realizada de acordo com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, como determina o Estatuto da Igualdade Racial. Tal medida é uma política de ação afirmativa no Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover a saúde integral da população negra, por meio da redução das desigualdades e da discriminação raciais nas instituições e serviços do SUS e do SUAS. Os dados sobre a pandemia do coronavírus apontam a maior letalidade entre negros, quilombolas e indígenas. Por isso, essa população também deverá ser uma das maiores beneficiárias da ampliação do Bolsa Família. Propomos ainda a criação do Fundo Nacional de Combate ao Racismo. Agora, vamos falar sobre a proteção à vida dos povos indígenas e populações tradicionais. A Covid-19 vitimou milhares de indígenas. Essas comunidades são extremamente vulneráveis, com baixa imunidade e precisam de uma decisiva proteção do sistema de saúde. A Covid-19 já matou mais de uma centena de quilombolas e contaminou milhares deles. Ao atingir os quilombolas, a Covid-19 não lhes retira somente a vida, mas também uma parte importante da história, da memória e dos saberes de um segmento importante dos povos e comunidades tradicionais. Assim como os quilombolas e população indígena, o conjunto de povos e comunidades tradicionais, tais como povos de terreiro, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babassu, comunidade de fundo de pasto, catadoras de mangaba, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhas, varzanteiros, pantaneiros, ciganos, pomeranos, jangadeiros, caissaras, entre outros, também sofrem os impactos da Covid-19 e necessitam de políticas públicas e de saúde que lhes garantam o direito à vida. É preciso exigir a implementação das medidas emergenciais previstas na Lei 14.021 de 2020, fundamentais para proteger a vida dos povos indígenas e populações tradicionais. A reconstrução e fortalecimento da FUNAI, comprometida com a defesa dos direitos indígenas e do serviço de saúde indígena, deve estar entre as prioridades de uma atuação nova do Estado brasileiro. A regulamentação definitiva da Convenção 169 da OIT é fundamental para viabilizar a participação democrática dos povos tradicionais nas decisões que afetem seus modos de vida e territórios. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário e possível. Era isso por hoje. Se você estiver gostando das nossas reflexões aqui, eu peço que se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho, curtam as nossas postagens, comentem, compartilhem com os amigos, porque isso é muito importante para nos estimular. Conto com a presença ativa de vocês aqui neste espaço, para que possamos continuar. Obrigado, muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.